Bom dia André, vou fazer um vídeo mais detalhado, tem morango produzindo e madurando, chicória, cheiro verde. A pessoa que me vende as mudas me arrumou repolho, brócolis e couve-flor, ele me deu essas mudinhas. Daí os amigos mexem com tomate ainda, como eu parei, mas eu ainda tenho um monte de amigos. Eu plantei quatro pés André, vou mostrar bem pertinho para você ver, olha o tamanho dos frutos já, olha lá, é o mais adiantado, olha o tamanho dos frutos. Tem outra pente em cima e ela está crescendo, bem legal. Olha, vou pôr a mão para você ver, o tamanho dos tomates já, olha. Cara, muito lindo esse negócio, eu terminei de montar lá o vertical, daí se Deus quiser amanhã nós estamos ligando ele e plantando já. Falou meu brother, é nóis.